O que vocês acham, rapaziada, de uma livezinha hoje no Instagram? Eu já vou colocar as minas pra nós trocarmos uma ideia mais sexual do bagulho, entendeu? Uma ideia mais quente mesmo, vou ver se eu já descolo ali uma transa em outra... Pode ser uma cidadezinha aqui perto eu vou, se for de longe eu mando o avião pra cá também, entendeu? O que vocês acham de uma livezinha hoje? Vamos ver as ideias. Salve, Zica. Você tem alguma coisa contra eu, Boquinha? Você tem alguma coisa contra eu? Certeza? Não, porque eu te cumprimentei, você tava com a cara meio fechada, pá. Eu nem vi que você compreendeu nada. Não, pode crer, se tivesse nós já desenrolávamos o bagulho. Marcha. Tamo junto. Ai, caralho, eu passei. Aí eu, salve, pá, o moleque... Molecão com a cara fechada, eu voltei. Falei, não, vamos ver esse bagulho aí certinho, caralho. Mas pode crer, já registrei aqui que se o pau quebrasse já ia ficar ao vivo aqui, já. Mocic Mocic Cagre Mocic A